Bem-vindos a Beyer, mais ou menos são 5 horas da tarde. Eu tenho aquele ali, a rainha Mathilde, lembrando que Mathilde é a prima e esposa de Guilherme o Conquistador. Beyer é famosa pela famosa tapeçaria que narra justamente a história de Guilherme o Conquistador, da Batalha de Hesting. Originalmente ela foi confeccionada para ficar dentro da Catedral de Beyer. E olha a magnitude da Catedral de Beyer. Bem-vindos a Notre-Dame de Beyer. Essa Catedral linda, gosta, primeiro dia nessa cidade encantadora da Normandia. Temos a grande sorte de ter um festival de luzes aqui dentro dela, porque aqui vai ter uma projeção da famosa tapeçaria. A tapeçaria mais famosa que tem em Bahia, talvez que saia da França, que conta a história de Guilherme o Conquistador. Vai ter a projeção da tapeçaria nos painéis que tem aqui ao redor da grande nave. A bateria está acabando, qualquer coisa eu tô me despedindo de vocês agora, se inscrevam no canal, deixa aquele like, comente. Só lembrando um pouquinho a Batalha de Hesting foi o seguinte, só pra vocês entenderem, tá, o que que eu tô falando. O rei da Inglaterra, Eduardo, o confessor, ele não tinha herdeiros e ele não sabia com quem ia deixar a coroa em Inglaterra, se pro seu primo Normando, Guilherme, ou pro seu cunhado, Haroldo. Quando ele morreu, Haroldo se autocorou o rei da Inglaterra. Guilherme, antes conhecido como Bastardo, não gostou dessa ideia, armou uma frota, partiu pra Inglaterra e lutou contra Haroldo na Batalha de Hesting pra conseguir a coroa da Inglaterra. A tapeçaria conta essa história de uma forma medieval, uma tapeçaria da Idade Média, feita com o olhar do indivíduo da Idade Média, que conta toda essa história incrível, que faz parte tanto da Grã-Bretanha, da Inglaterra, como da Normandia. Opa pessoal, boa noite, e aqui mais um daqueles videozinhos que a gente vai mostrando nas coisinhas que compra no mercado, nas boas gerrinhas, gente, então vou mostrar pra vocês uma coisa muito típica, é um doce típico aqui de B.I., é essa coisa maravilhosa, que é St. Eve, é um doce, vocês vão pensar assim, ah, parece um suspiro, mas não é não. Então gente, ele não é um suspiro, ele é bem molinho, ó, maravilhoso, você come rezando, é uma estupidez isso aqui, ele é todo fofinho, vou mostrar pra vocês aqui ó, como ele é, tá vendo, ele tem um merengue, tem esse creme, creme fresco no meio, lembra um pouquinho o suspiro, mas não é, tem amêndoa e você come com a beleza, é o típico daquilo, tá tudo na mão, tesourinha, vou abrir essa caixa pra vocês, atenção, preparem o coração, é atenção, gente, olha isso, isso aqui é um eclair, infelizmente capotou, ah, que pena, ah, que pena, mas vou ter que dar um jeito nele, isso aqui é um eclair de café, caputino, mas vou apresentar, esse é um eclair, esse seria, é a mesma coisa que o Santo Típico, só que esse aqui se chama São Michel, é mais poderoso ainda, esse aqui, já estou todo sujo, e esse aqui, essa tora, é um tronquinho de chocolate, mas eu vou comer esse eclair, olha só, o eclair é como se fosse, é a nossa bomba, uma versão mais sofisticada, nossa, é um exagero, e esse aqui gente, é o São Michel, é o primo e irmão do São Lívio, eu já comi um pouquinho, e eu achei que ele tem gosto, doce de festa junina, não é tão bom quanto o outro, mas esse aqui, é gostoso, sabe, hum, fica lá pra comer, é bem que a gente está comendo aqui, no quarto, se fosse na rua, a coisa seria bem mais feia, da linha de casaco, macarrões aqui ó, macarrões de vários sabores, vários, e tá pra parar, custou 12 euros, 12 euros dessa caixinha, abri junto com vocês, atenção, prepare o coração, prepare as mentes, e vamos comer essa iguaria francesa, eu vou comer o de morango, primeiro olha o macarrão, de morango, sempre tem aquela geleinha, a caixinha sempre fininha, e o meio dela sempre macio, a França é especialista nisso, eu adoro, se eu estiver na França, sempre vou comer pelo menos uma vez, e aqui em Bahia, estava barato, eu vou partir pra outra, estava todo mundo comprando aquilo, estava aqui no Carrefour, eu acho que não só no Carrefour, tudo que é pâtisserie, boulangerie, estavam vendendo o tal da Galette, cara, eu estava no Carrefour, ele estava segurando um maior que esse aqui, e olhando para cima, curioso, e tinha uma senhora, pergunta pra mim, nervosa, não, ela já estava com um na mão, e ela queria levar esse, vai saber o que que será isso, tá escrito Galette individual, não conta só folhado, não tem nada até agora, eu vou partindo no meio, pra ver o que que tem aqui no meio dele, se não tiver nada, é sacanagem, tem um cremeinho tipo, um cremezinho de sonho por dentro, um pouquinho mais duro, nem lá, nem cá, nem isso, nem aquilo, é, aceitável, mas eu não comeria de novo, gente, agora eu vou mostrar um pouquinho das coisas que eu comprou no mercado, ó, comprou no mercado Palmier, vem na caixinha, 2 e 30, uma caixinha de Palmier, vou mostrar pra vocês uma vez, vou mostrar pra vocês como é que, ah, vem todo lacradinho, ó, ele vem assim, ó, Palmier, e você também compra galettes, outra galettes, né, galettes pode ser tipo crepe, salgado, galettes pode ser isso aqui, que a gente comeu, esses galettes, né, que assim também é bem legal, é tipo biscoitinho, maisena, manteigado, sabe, e mais guloseimas, croissant, assim como a baratinho, no mercado, ah, e suco de laranja, custou 2,63, esse suco de laranja aqui, pra tomar café da manhã, suco de laranja, preci, também tem um chocolate, Carrefour, ó, Carrefour concorrendo com o Lindt, o Lindt, não é Lindt, é Lindt, lá, já chegaram no Brasil, falar Lindt mesmo, baratinho, também custou 1,60€, gente, agora o gran finale, e eu comprei aqui no Carrefour mesmo, aqui no mercado Carrefour Express, tem Roquefort, você sabe que Roquefort é um tipo queijo francês, feito com leite de ovelha, né, ele tem aquele fungo azulado, que dá característica, bem característico dele, então, queijo Roquefort, olha, aquele fungo azulado, então vamos provar o Roquefort, mas antes, pede um vinho, eu comprei uma garrafa de vinho nacional, que afinal de contas, estamos na França, então vamos tomar um vinho francês, ou seja, um vinho nacional, tá, esse aqui é um Cabernet, eu comprei uma garrafinha mesmo, essa aqui no mercado, para tomar com esse maravilhoso, queijo Roquefort, como não temos taça, o ar, só vem com um copinho de plástico, vamos de copinho de plástico mesmo, vamos saborear um legítimo, um verdadeiro vinho francês, ou seja, um vinho nacional, não dá aquela sacudida, um copinho de plástico mesmo, cara, parece que tá fazendo sorrisal, é uma delícia, eu gosto de vinho, eu gosto de queijo, e vamos lá, aqui o gosto do Roquefort, ele é um queijo duro, e o coi do Roquefort é geralmente aquele gosto picante, amargo, adocicado ao mesmo tempo, né, exatamente isso, quando se come ele, é como o Gorgonzola, é a mesma família do Gorgonzola, e ele é mais intenso que o Gorgonzola, então ele te traz aquela explosão de sabores, as papilas gustativas ficam confusas, então é assim, quando você come o Roquefort, que é um queijo forte, acompanhando de um vinho, e é equilíbrio, gente, vocês sabem que eu adoro o queijo, eu sempre vou comer, vou procurar um queijinho diferente aqui na França para vocês, e os típicos, e sabendo que o queijo Roquefort é um legítimo queijo francês, eu vou falar dos discos que eu estou comprando ao longo da viagem fazendo pela França, tá, esses discos que eu gosto, bandas que eu gosto, que eu admiro bastante, e vamos começar pela banda que eu amo, que é Bauhaus, e eu que estou mostrando para vocês o primeiro disco da banda, lançado em 1980, In the Flat Fields, Bauhaus é uma banda minimalista, que nasceu no final dos anos 70, numa época de uma Inglaterra duvidosa do futuro, uma Europa ameaçada da guerra nuclear, então os europeus e os ingleses não tinham muita esperança no futuro. Então Bauhaus lançou o primeiro disco, em 1980, com vários clássicos, né, In the Double Dare, In the Flat Fields, God in the Alcove, Spy in the Cab, e Stigmata Martin. Detalhe que a Double Dare, ela foi uma faixa que não foi criada no estúdio, ela é uma faixa ao vivo do estúdio da BBC, da Rádio One da BBC. Então esse aqui é o primeiro disco de lançamento, o In the Flat Fields, que estou mostrando para vocês. E na sequência, eu lançando Bauhaus, isso aqui em 1982, na esteira do terceiro álbum da banda, eles lançam o single Zig Stardust, eu comprei em Cannes esse disco, uma loja pequenininha que tinha lá, o Sonic Records, descobri esse aqui original da época, 82, E é muito engraçado, o Bauhaus, ele lança o single Zig Stardust, e o Zig Stardust é um clássico do David Bowie. Saberam que o Peter Murphy, o vocalista da banda, ele sempre se inspirou no Bowie para cantar, a voz dele parece um pouco a do Bowie, e aliás, curiosidade, é que a Zig Stardust foi segura a música, eu escutei do Bauhaus, e quando eu escutei, achava que era a música do Bauhaus. E tempos depois, eu fui descobrir que era o do grande David Bowie, do disco Zig Stardust, Spiders from Mars. Do lado B desse single, você tem Waiting For A Man, o outro cover do Velvet Underground, com a curiosidade de que a própria Mico, que foi a vocalista do Velvet Underground, canta na música Waiting For A Man. Então, nesse single aqui, você tem dois covers, o do Zig Stardust, que é o David Bowie, e o Waiting For A Man, do Velvet Underground. Então, aqui fica o que vocês quiserem, tem esse single aqui que vocês terem como referência. Continuando na trilha Inglaterra, anos 80, e no clima gótico, vamos para o Faith, do The Cure. Esse disco aqui é um disco que eu sempre quis recuperar, eu comprei ele durante os anos 80, me apaixonei por esse disco, e eu recuperei agora esse disco, remasterizado pelo próprio Robert Smith, e esse disco é integrante, que é da trilogia famosa do The Cure, que é o Seven Seconds, o Faith e o Pornography, e o Faith foi lançado em 82, é uma formação entre o Simon Gallup no baixo, o Robert Smith na guitarra, e o Thompson na bateria. Então, diz que eu amo, de paixão, tem clássicos como o Primary, All Cats Are Grey, Other Voice, Funeral Party, Primary, principalmente Primary, é a música carro-chefe desse disco. Seguindo a linha gótica, depois, as bandas novas góticas, elas pegaram todos os elementos que existiam no passado, nos anos 80, fundiram, e estão criando novas bandas sensacionais, e eu vou dizer para você que a própria Turquia está lançando bandas incríveis. Uma coletânea de bandas turcas, novas dentro da nova safra do gótico, tem aqui, Cargala, e muitas outras. Eu gosto muito de uma banda turca chamada She Passway, eu não consegui achar um disco dessa banda lá na Turquia, quem sabe na próxima vez eu consiga. E por último, a aquisição, minha amada banda, The Clash, um dos fundadores do punk, junto com Sex Pistols, eu sei que é o segundo álbum da banda, lançado em 1978, esse aqui é o Give Me Enough Hope, tem várias músicas clássicas como Tommy Gunn, Safe Europe Home, English Civil War, e muitas outras músicas que fazem parte dos clássicos do punk 77, e eu estou aqui mostrando para vocês o segundo álbum da banda, que eu consegui aqui, e consegui enrolar esse disco aqui. Então essas foram as pequenas aquisições que eu fiz fazendo esse vlog, para mostrar os disquinhos dessa fase dos góticos ao punk 77, das bandas que eu gosto. Mas por enquanto são esses grandes discos que eu trouxe para vocês, os clássicos do gótico, clássico do punk 77, e a nova safra do gótico turco, que quando chegar em casa eu vou deleitar nesse discão aqui, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessas peripécias gastronômicas do quarto, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, e acompanhem os vídeos na sempre sábado, 10 horas da manhã, sempre tem vídeo lá para vocês, por voar! E aí